Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Você deve estar me perguntando como é que o Cirilo conseguiu fazer isso daqui, né? Vamos acompanhar no vídeo que eu vou demonstrar pra vocês como é fácil. Ele permite você ligar dois notebooks ou dois PCs e espalhar pra oito telas. Aqui eu tenho nove e o móvel vai estar apagado. Então, ao mesmo tempo ele consegue espalhar. Possui um controle remoto que eu vou conseguir alternar daquele notebook pra esse. Vou fazer isso agora. Pode ver o que eu estou exibindo aqui. Ele consegue exibir ali com perfeição. Ele possui duas entradas, que são dois notebooks e possui oito saídas. Muita gente compra aqui na Cirilo Cabos pra lojas, pra expositores, pra conseguir exibir oito imagens iguais. E se você quiser ir alternando, vai conseguir alternar sem precisar fazer aquelas trocas de cabos. Então, essa é uma novidade aqui da Cirilo Cabos, o Switch Matrix 2 pra 8. Espero que você tenha gostado. Caso ficou qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quer comprar o produto, pode clicar aqui embaixo. A gente vai deixar o link pra ir direto pro produto. Curta o canal, pra que todas as vezes que a gente colocar um produto novo, você vai receber em primeira mão. Muito obrigado e até mais.